Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bom, bom, bom Vai, vai com o bom, 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 bom Vai mexer, bom, 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 bom Digga-se tudo dum-dum-dum-dum-dum By machine-bunk-dum-dum-dum Digga-se tudo dum-dum Digga-dum-dum Digga-dum-dum-dum Dum-dum-dum Ahem